Uma quadrilha suspeita de sequestrar gerentes de banco para roubar essas instituições financeiras foi presa por policiais do Tático Integrado de Grupos de Repreensão Especial Tigre da Polícia Civil de Curitiba. Segundo as investigações, o grupo que foi preso agia não só no Paraná, mas também em Santa Catarina. A operação aconteceu em Curitiba, Matinhos, Ponta Grossa e Itajaí. Durante dois meses, os policiais do Tigre e da Delegacia de Jáguara e Aiva cumpriram sete mandados de prisão e outros 30 de busca e repreensão. O grupo era chefiado pelo ex-pastor evangélico Ronei Góes Camargo, identificado como sendo responsável por pelo menos dois sequestros no estado do Paraná. O primeiro ocorrido em 23 de maio deste ano na cidade de Jáguara e Aiva e o segundo em 10 de julho na cidade de Matinhos, litoral do Paraná. Ao todo, sete pessoas foram presas. A ação policial também resultou em várias armas e veículos apreendidos. Além disso, aproximadamente 250 mil reais em dinheiro foram encontrados com a quadrilha, que, conforme a polícia, era extremamente violenta. De acordo com as investigações, após os sequestros, a quadrilha gastava parte do dinheiro comprando veículos e realizando viagens de luxo.